Por um dia da Rosana Não quero morar com ela, porque eu já sei que ela só quer ver meu sofrimento Vou pedir o meu divórcio, vamos separar os troços e acabar o casamento Deixa que mulher ruim, faz isso com Toninho, um homem trabalhador Muito cheia de frescura, foi em busca de aventura, se esqueceu do nosso amor Rosana, por que você fez isso comigo? Eu que tanto dei amor, você não me deu valor, trocou por outro marido Rosana, eu não fico mais um minuto aqui Vou sair pelo mundo, vou beber, vou curtir Vou viver minha vida, bem distante daqui O nome dele é Toninho Ferreira Veja que mulher ruim, faz isso com Toninho, um homem trabalhador Muito cheia de frescura, foi em busca de aventura, se esqueceu do nosso amor Rosana, por que você fez isso comigo? Eu que tanto dei amor, você não me deu valor, trocou por outro marido Rosana, eu não fico mais um minuto aqui Vou sair pelo mundo, vou beber, vou curtir Vou viver minha vida, bem distante daqui Vou sair pelo mundo, vou beber, vou curtir Vou viver minha vida, mas bem distante, bem distante daqui